Vem vindo ao meu canal, meu nome é Milka Tico e muito obrigada por você ter voltado E se você tá vindo aqui pela primeira vez, a meta do canal é sempre te fazer sorrir Porque a gente não ensina nada, viu gente? Eu fiz umas perguntinhas, abri uma caixa de perguntas lá no meu Instagram Perguntei pra vocês o que vocês gostariam de saber sobre o meu casamento E aí vocês mandaram pra mim Então se você não participou dessas caixinhas de perguntas, corre lá no Instagram Depois que terminar o vídeo, assista o vídeo até o final Que você, da próxima vez que eu fizer, o seu nome vai estar aqui também Então vamos lá, gente, vamos perguntar pro Tico Ele me ameaçou, chegou a me ameaçar no Instagram falando pra mim Que ele ia contar todas as coisas que eu faço Acho que ele vai contar que eu sou uma esposa maravilhosa, né? Tomara que ele fale isso Não esquece de deixar seu like, viu gente? Vamos lá? Ele tá me esperando, bora! E aí povo, bem-vindo na cama com a gente Esse é meu marido Beleza? Eu sou a Milka e ele é o Tico Faz sentido, né? É Milka Tico porque o Tico é da Milka Pra vocês entenderem Vamos lá! Primeira pergunta é da Tia Isa Como e onde foi sua lua de mel? Onde foi nossa lua de mel? Em Ubatuba? A gente fez 15 anos de casada, a gente tiramos 7 dias de lua de mel, né? 7 dias Foi incrível, mel, né? Não, não foi tão incrível, não Mentira dela Ótimo! Foi não, ela tava nos dias, então não foi Isso não é coisa que se conte, né? Eu não acredito que você contou isso Eu vou tirar Ai, ridículo Ai, eu tô com vergonha agora Vai, outra pergunta Não, não foi tão incrível Ai, filha da lua Eu tô com vergonha Vamos lá Da Márcia Cunha 500 Não, 5 mil Ele te ajuda em casa? O que ele faz pra te ajudar? Faz tudo, ajuda em tudo Ajuda mesmo, é verdade Faz tudo Ele, desde que a gente casou Ele ajuda a limpar a casa Lava a louça Cuidar das crianças Levar na escola Reunião de pais Tudo ele faz Resumindo Reunião de pais, só eu vou Já resumindo Ótimo, é verdade Também E a questão de ajudar em casa Teve uma época que ele não lavava a louça não Tá, gente? Ele falava pra mim Que não, que ele não ia lavar a louça Que não sei o quê Eu falei pra ele Ah, é Então se você parar a lavar a louça Eu vou parar de ajudar em casa Aí eu parei de pagar as contas de casa Colei as contas tudo na geladeira Aí Ele começou a lavar a louça Porque eu tava ajudando a pagar as contas Então aqui em casa Tudo se ajuda Aí ele me ajuda a lavar a louça Limpar a casa Cuidar das crianças E eu ajudo ele a pagar as contas Que é bem, mas é bem parceiro, né? A pergunta é da Danizinha Samuca agora, tá, gente? A Mil quebrava mesmo, como ela diz? Não Não sou Eu É um personagem É um personagem Eu sou uma pessoa muito calma Eu falo bem pouco Mentira Fala mais que o homem da cobra Deus me defenda Eu sou muito calma E eu resolvo tudo na conversa E eu pouco grita Você quer parar de me desmentir? Não, vai começar a mentir Mas para já Começa a mentir, não Não, eu não sou braba, gente Fala a verdade É sim Zangada sim É zangada sim É Olha a cara dele, gente Ele tem cara de brabo Muito mais do que eu Eu tenho cara de dócio Eu não tenho Aqui em casa Eles me chamam de pincher Mentira Mentira Você pode perguntar para qualquer um O apelido dela é onça Dona onça Para qualquer amigo Que você perguntar É dona onça Não, então, gente Respondendo a pergunta Não, eu sou um doce Vamos lá Carol Duarte Cá Beijo, Cá Gente, beijo para a Danizinha também Para a tia Para a tia Isa também, tá, gente? Eu esqueci de mandar beijo Mas vamos lá Cá Cá é amiga nossa, gente Adoro ela Beijo, Cá Às vezes dá vontade de devolver para a mãe Ah, Cá Se eu já se patrofinei a cara da mãe dele Eu estava dentro da cara da mãe dele Falei para ela Falei, tá aqui, ó E assim, se ela quiser pegar Pode ficar, tá? Eu vou embora sozinha com minhas crias Adivinha Com todo carro Vem embora comigo Não larga, gente A gente tem uma coisa Que ele É por ele, tá, gente? E boa parte do nosso casamento Graças a Deus É saudável por causa dele Porque ele não dorme brigado Te juro Ele pode estar morrendo de ódio de mim Na hora que eu brigo com ele Chegou na hora de dormir Ele vem e me abraça Boa noite, nega Dá um beijo Ele é desse jeito Olhando, ninguém diz Mas ele não dorme brigado Então, assim Ele não me larga de jeito maneiro Tem gente que brinca com a gente Que é mais fácil uma porquinha botar ovo Do que eu e o Chico largar É verdade Mas você não larga de mim Colar de você Devolvi você pra sua mãe Tá bom? Você devolver a mão E pega com as duas mãos Pega mesmo Mas ele é um filho maravilhoso também Lógico de mim Fala mal Vamos lá Nisse Toledo Ponto 54 Beijo, Nisse Como vocês lidam com o mau humor De cada um? Então Mau humor É simples lidar aqui em casa Ele é insuportável Ele acorda de mau humor, gente Acorda assim Não vem dizer que você não acorda de mau humor, não Ele acorda que ele não quer falar com ninguém A gente mora no city A única coisa que ele quer É tomar o café dele Escutar os passarem cantar Ninguém pode falar com ele Ninguém pode dar bom dia pra ele Ele detesta que alguém fale com ele Eu amo o meu silêncio de manhã Adoro o meu silêncio de manhã Ele acorda de mau humor Aí como que ele lida? Eu sou o tipo de pessoa Que eu não tenho mau humor Eu acordo todo dia sorrindo Todo dia gritando Falando alto Entendeu? Eu acordo todo dia fazendo festa Aí como que ele lida? Por isso eu levanto as 6 E ela levanta as 6 pra 11 Mentira! Não é tudo isso, não Eu acordo um pouquinho mais cedo Não, não é É 15 pra 11, então Mentira! Eu acordo umas 9 horas da manhã É verdade Não, mentira não Para de mentir Ah não, gente Olha, para Ele tá acabando comigo no vídeo Não, não é mentira não Não, é sério Aí ele acorda primeiro Ele toma o café dele Ele faz o silêncio dele A hora que ele tá pronto pro mundo Pra conversar com o mundo Aí ele vem e me acorda Entendeu? É assim que a gente lida com mau humor aqui em casa Ouviu o que ela falou Eu venho e acordo Porque se eu não acordo Passa o dia Dormindo Mentira Mentira, mentira Tu mentira Gente, eu não tô gostando Se seguidores vão pensar o que de mim? Né? Vamos lá Vitória Souza 17 Vocês já se separaram alguma vez? Brigam muito? No início do casamento, sim Separamos Muito Verdade, gente Várias vezes Várias vezes a gente se separava Porque a gente casou muito novo Então devido a isso Ele pegava A gente brigava por coisas bestas Coisas que, tipo Hoje em dia A gente nem se considera uma briga Mas aí ele pegava as coisas E ia pra casa da mãe dele Então aconteceu muito E se a gente briga muito hoje em dia Gente, a gente não presta nem pra brigar mais, né? Pensa num casal que não presta nem pra brigar Vocês têm uma ideia A gente só discorda É A gente discorda E eu tenho uma tática que é infalível Quando ele começa a discordar de mim Coisa que eu odeio Que uma pessoa discorde de mim Que eu não suporto que alguém turre comigo Tá vendo aquela pergunta? Quem é ruim? Tá vendo? Eu não suporto que alguém turre comigo Eu olho pra cara dele e falo pra ele Não, você tá certo Você tá certo Cala a boca Desculpa, o galo, gente Alfredo Todo dia na porta, na janela Já tá fora de hora, Alfredo Agora é quator da tarde Enfim, voltando Então Aí O que que acontece? Eu me perdi O que que eu tava falando? Tá vendo? Alfredo Tá me desconcentrando Isso daí é falta de médico O veterinário falou pra mim Que eu não posso Ficar contrariando Ele falou pra mim Agora vocês tão vendo Por que que eu brigo também, né? Aí ele é tão louco, gente Que quando eu falo pra ele Que ele tá Ele tá turrando comigo E eu falo pra ele Você tá certo Eu tô errada Me desculpa Cinco minutos depois Eu juro pra vocês Que ele vem olhar pra minha cara E brigar comigo Porque eu falei pra ele Que ele tá certo Que diz que ele não tá certo Não Que eu tô sendo o quê? Sonsa Ele fala pra mim Ele não Ele é tão louco Que ele não aceita Tá certo Cês entenderam? O problema dele É que ele não quer Tá certo ou tá errado Ele quer discutir comigo Ele quer ter motivo Pra brigar Pra discutir Pra discordar, sabe? Mentira Nem de briga eu gosto Não, ele não gosta mesmo De briga Mas a gente não briga A gente discorda Um com o outro, entendeu? Então Isso é que ele gosta Da discórdia Da gente ficar ali Mas se ofender Brigar E a gente não Não se ofende, não Na realidade Ele é um anjinho Sabe, gente? Nesse ponto Ele não gosta nem De palavrão Coisa que eu vi Falando, tá? Mas ele Não, mas eu não falo Palavrão pesado Também, não Eu sou um lorde Não, você tá mais Pro cavalo do lorde Amor, desculpa Mas vamos voltar lá Dani Funiga Funiga Beijo, Dani Casaram na igreja? Não Tentamos Mas não Não conseguimos E agora também Não quero mais Já falei pra ele Que agora Não adianta Me pedir um casamento Quatro vezes já As quatro vezes Não me deu aliança Entendeu? Agora quem não quer mais Sou eu Chega Todas as vezes Que ele me pediu Em casamento Adivinha o que ele tinha na mão? É Skol Não Ou era Brahma Não Nunca me deu aliança Palhaçada É Divina 3415 Beijo Divina Como se conheceram? Ah, eu fiz um vídeo Até aqui no canal Contando pra vocês Como a gente se conheceu Ele se jogou Na frente da minha bicicleta Atropelei ele Lógico que é Eu atropelei Mas como você se jogou Na frente da minha bicicleta Você queria falar comigo Você não tinha como Chegar em mim Eu estava em cima da calçada Como é que Se atropela alguém Em cima da calçada Ninguém atropela Ninguém em cima da calçada Só um motorista Sendo muito ruim No caso Ela andando de bicicleta Eu não sei nem como Que eu fui aprovada Na habilitação Mas enfim Eu estava andando de bicicleta E atropelei ele Mas já tem vídeo Aqui no canal Então se você não viu O vídeo de como A gente se conheceu Corre no canal Que você vai gostar muito Muito engraçado Da Divina também 3415 A pergunta dela é São casado Há quantos anos? Vai fazer Casado mesmo Tem 18 Né Tico? Tem 17 17 Vai fazer 18 agora Depois é o homem Que não lembra Vai Não Mas agora estamos juntos Já vai fazer 19 anos Que a gente namorou Aí 8 meses Né Tico? Juntos tem 18 Casado 17 Isso Pergunta agora É da Tamires Andressa Beijo Tá Tico Você sempre achou A Milka linda Desculpa Não 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 pode mentir Não é Não pode mentir Então Não Verdade A gente achava O outro horroroso A primeira Quando eu conheci Ela Era moiadinha Mentira A primeira vez Que você me viu É moiadinha Não Mas quando a gente Conheceu Que eu atropelei você Aí você me achou linda Ah não Ah não Mas aí Já Era Outros tempos A gente morava no bairro A primeira vez Que eu vi A gente morava no bairro E eu tinha um pé de maracujá Na minha casa E o Tico Moleque Pegou O pé de maracujá Ficava na cerca E ele começou a roubar Maracujá na cerca Da minha casa E ele pegou Os maracujá E aí ele me viu Aí ele pegou Disse que comentou Com o amigo dele Nossa Isso aqui candanga E eu A primeira vez Que eu vi ele Foi uma amiga minha Que mostrou Nossa Olha que gatinho Eu lembro que eu olhei Pro Tico O Tico não usava aparelho Os dentes dele Era tudo separado Não Já usava aparelho Não Quando eu tive a primeira vez Você não usava aparelho não Já usava A questão que ainda Estava separado Mas já usava Gente Eu falei Imagina Cabe um dedo No meio dos dentes Desse menino Menino horroroso Olha só Ela falou Nossa imagina Ele é um gato Falei que gato Menino feio Afinal das contas Tá aí ó Casado com ele Dezenove anos Então Não julgue Viu gente Porque o candango Da vila E a feinha da vila Pode se tornar O amor da sua vida Candango assim Pera lá Candango Que ela achava Candango Ela achava Candango Vamos lá A pergunta agora É da Alana Ferreira Da Silva Beijo Alana Oi Milka Faz tempo Que você é casada Seu marido Não se irrita Com as brincadeiras Que você faz Na maioria das vezes Na maioria das vezes Ela me tira do sério Na maioria das vezes Mas eu me controlo Eu sou um cara Tranquilo Eu me controlo É verdade Assim Fora de casa Ele é um dos caras Mais ignorantes Que eu conheço E mais briguento Que eu conheço Que eu tenho que botar controle No Chico o tempo todo Eu falo Não, não é assim Você não Você tem que Ter mais calma Calma Não vai brigar Por pouca coisa Mas dentro de casa O Chico Ele pratica o dom Da paciência Todo dia E eu pratico o dom De tirar ele Da paciência Todo dia também Porque eu sou boa nisso Entendeu? Ele testa o nível De paciência Que ele consegue aguentar E eu testo o nível De paciência Que eu consigo Tirar dele O Chico é muito paciente E as brincadeiras Se eu pegasse pelo menos Um pouquinho Da minha ignorância Fora de casa Ela já estava lascada É verdade O Chico é um cara Que tipo Fora de casa Ele é um E dentro de casa Ele é outro Entendeu? Mas ele Em questão das brincadeiras Não Ele nunca brigou comigo Por brincadeira nenhuma Que eu faço E eu faço Eu falo E ele leva tudo na brincadeira Porque ele sabe Que eu sou assim É minha essência Vamos lá É louco esse mesmo Pergunta da Fernanda Fernanda Ariadna Minha irmã Irmã dele Olha a pergunta Já são 19 anos casados Como você aguenta o Chico? Ah Fê Você sabe Aos trancos e barrancos Empurrando com a barriga É a própria irmã dele Me perguntando Como que eu aguento ele Lembrando que a minha irmã Me aguentou Muito tempo E outra Morria de ciúme da Milka Morria de ciúme A irmã dele Quando a gente começou a namorar Ela entrava no meio Eu falava Meu irmão Tipo eu quase não via ele Ela morava com ele E aí a gente ia dar um beijo Ela entrava no meio Porque ela era pitititinha Ela tinha mais ou menos Uns sete anos Quando a gente começou A namorar Ela entrava no meio E não deixava Eu detestava E ela sempre foi loirinha Do cabelão Bem loiro E o cabelo dela Era bem comprido Tinha a hora Que eu dava vontade De entrar no meio E catar o cabelo E catar o cabelo Da menina Lembrando que na época Eu tinha 13 Com 14 anos E ela tinha Aí seus sete Para oito anos Então Não me julguem Mas hoje A Fernanda É um dos amores Da minha vida Se tornou minha irmã Também Porque a família dele É a mesma coisa Que minha família Eu amo demais Beijo Fê Rafaela 9965 A pergunta dela é Como foi o dia Que vocês se conheceram Quem tomou a iniciativa Da paquera Quando a gente Começou a paquerar Eu acho que foi ele Não Acho que foi os dois A gente primeiro Foi muito amigo Aliás A gente é muito amigo Muito amigo Verdade Mas eu acho Que partiu dos dois Eu acho Eu acho que partiu dos dois Mas foi ele Que começou a olhar Para o meu decote Eu sempre fui Mais tranqueira Eu percebi Que ele estava Me paquerando Porque ele Deu uma cantada Na mim Olhando para o meu decote Então Tem a pergunta Do William William Nossa William Você mandou Mandar um beijo Para você Meu amor Beijo Nossa cara Esse menino É muito fofo Amo demais Ele está sempre Nos meus stories Lá no Instagram E ele mandou A perguntinha Aqui Quem teve A ideia De morar junto Meu sogro A gente canta Ninguém acredita A ideia De nós dois Morar junto Foi do meu sogro Meu pai O Tico estava na porta Foi um dos dias Que o Tico me pediu Em casamento Ele estava na porta De casa Me pedindo em casamento Ele perguntou Para mim Vamos casar em dezembro Isso era outubro O meu sogro Daqui a pouco Vem subindo Com uma belina Gente Com um monte de coisa Em cima da belina Ele emprestou a belina Não sei de quem Porque na época Meu sogro Nem tinha carro Prestou a belina Do vizinho Aí eu vi O meu sogro Na janela Eu vim trazer a mudança Do Tico Eu e o Tico Olhando um para o outro E ele abriu a porta E começou a botar a mudança Para dentro E eu e o Tico Olhando um para o outro Tipo Fazem um ótimo casal Manda um beijo Para mim Muito obrigada A gente faz um ótimo casal Gente Faz né Amo Quem decidiu O nome dos filhos Os dois Os dois Mas a minha cunhada Também deu um pitaco A minha irmã Deu um pitaquinho A minha cunhada Cheyenne Deu um pitaco Eu tenho duas cunhadas Fernanda e Cheyenne A Cheyenne Deu um pitaquinho ali Ela decidiu Por Eduarda Junta do Gomes 7S Rian Rian Gomes Beijo Meu filho Meu irmão na realidade Que mora com a gente Qual dos dois Seus filhos Tem mais intimidade Entre nós dois Qual das crianças Tem mais intimidade Ah Eu acho que mais com a mãe Mais comigo É Eu converso A gente tem muita intimidade Mas tem certas coisas Que Mais a mãe fica sabendo Eu fico sabendo depois Através da mãe Na realidade Aqui em casa Eu filtro tudo Pra jogar na orelha dele Porque ele é muito ignorante Como eu falei pra vocês Não dentro de casa Mas fora de casa Então as coisas que acontecem Eu tenho que filtrar Antes de jogar na cabeça dele Porque se eu jogo na cabeça dele Ele já explode Porque aqui assim Os filhos dele É os filhos dele E não interessa O mundo tá errado Entendeu? Então eu tenho que entender Fazer ele entender Que as crianças Tá errado Porque ele é um pai coruja Então ele briga por tudo Então eu tenho que fazer ele entender Que as crianças Tá errado Então tudo passa por mim Primeiro As crianças Antes de tudo acontecer Fez alguma coisa Na rua Aconteceu alguma coisa Vocês vêm contar pra mim Pra me contar pro pai Dona Vera Costa 942 Vera Amo Me dá bom dia Todo dia no Instagram Lindona Te amo É Essa é a Verinha É Tá vendo Dona Vera Até eu já conheço a senhora É Todo dia ela conversa com a gente De quem é a última palavra Aqui em casa? Ah A gente é muito parceiro Nisso aí Não tem aquele negócio De quem é a última palavra Não tem Não tem É Como dizem todos os homens aí Ela manda E eu vou lá Não Já tô fazendo É Isso daí É Digamos assim Se fosse pra responder Na brincadeira Seria bem isso Mas como A gente tá respondendo No sério Então não é bem assim É Os dois tem Os dois tem voz ativa aqui É verdade Os dois tem voz ativa Mas lembrando que Até a palavra dele É a minha palavra Porque tudo que o Tico Quer Tudo que o Tico Fala Tem a minha palavra Então tipo Ele não resolve nada Sem me perguntar antes Eu falo que o Tico É a cabeça daqui de casa Tá E eu sou o pescoço Que vira a cabeça Tudo quanto é lado Mas tô brincando Mas não tô brincando não É sério A última palavra aqui É sempre dele Ele que decide Mas ele sempre decide As coisas antes Pergunta pra mim Porque como eu falei A gente é parceria mesmo Juliana Salvioni 87 Isso É Onde vocês se conheceram Eu amo vocês Em Tatuí É Lá em Tatuí No bairro Rosa Garcia Em frente a uma mercearia Chamada Mercearia É Não vou fazer LS Não LS? Não Se você lembrar O nome da mercearia Mas não lembra A data de casamento Nossa A data que a gente Se conhece Não Agora eu quero a data Que dia que foi Porque você lembra O nome da mercearia O dia que a gente Se conheceu Tá vendo gente Lembra do que que é Porque nessa mercearia Era onde ele ia lá Tomar cachaça Garanto que não esquece O nome da mercearia Do bairro que ele tomava cachaça Não ia nada Nessa época Eu nem Eu nem bebia tanto E eu espero que vocês Tenham gostado Dos perguntas Que a gente Respondeu E mandem Logo logo A gente vai fazer Outro vídeo Com novas perguntas Que vocês podem mandar Pra gente A gente escolheu Algumas Foram muitas perguntas A gente agradece Todas as perguntas Que vocês mandaram Né Tico E a gente vai fazer Novas perguntas Pra vocês Vão abrir a caixinha Novamente Outra vez Tá bom Beleza Então muito obrigada Segue lá no Instagram É Segue lá no YouTube Aqui no YouTube É Aqui no YouTube Segue no Instagram Segue aqui no YouTube Deixa o like E eu espero que vocês Tenham gostado aí Dessa enquete Do casal Na cama com a gente Não é não? Fica bom Beijo Fui Fica bom